Pepe os pepe os jacaré Pepe os pepe os jacaré Pepe os pepe os jacaré Novinha, vem, baixa preta Vem, 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 vem Só lança e a tampa quer ouvir Aí, vem, só lançamento pra Tô novinha, o chapa quente O cara de tralha Pepe os jacaré, tá fudeu com os faixos Ô novinha, sapadinha Pode ver que a hora é essa Eu chupo, eu chupo, eu chupo Eu chupo teu grelhinho, igual motoxereca 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 Ô novinha, sapadinha Pode ver que a hora é essa Ô novinha, sapadinha Pode ver que a hora é essa Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Se tu aposenta saca, duvido que eu vou parar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Pepe, pepe, jacaré, pepe, jacaré, pepe, pepe, jacaré Novinha, vem, 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 vem Eu novinho, chapa quente, cara de tralha Pepe, pepe, jacaré, tá fudeu com os faixos Ô novinha, sapadinha, pode ver que a hora é essa Eu chupo, eu chupo, eu chupo, eu chupo o teu grelhinho De como outra xereca Eu chupo o teu grelhinho De como outra xereca Eu chupo o teu grelhinho De como outra xereca Ô novinha, sapadinha, pode ver que a hora é essa Ô novinha, sapadinha, pode ver que a hora é essa Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Se topo cê tá satã, convido que eu vou parar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Começa a respeitar o ritmo aqui da porra toda aí, caralho Ele mesmo, o FB do trem bala Pra pegar o menor tamanho do defesa, né Só em 2070, se é que tu me entende Que ele é peique